Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Roblox, porém agora estamos no Roblox Among Us, hein? Roblox Among Us E agora? Davi ainda nunca jogou isso aqui, mas... Caraca, que da hora! É, mano, é o mesmo esquema, cara. Da hora, da hora. Mesmo esquema. Só que é a primeira pessoa. Terceira. Ah, terceira, mas é daquelas, né? É, daquelas, né? Tá, vamos ver as testes que eu tenho pra fazer aqui. Elétrica. Tenho que fixar a afiação. Desbloquear a manifold. Foda-se, tem nome que tá em inglês e tem nome que tá em português, né? Nossa, que da hora, velho. É muito bom, né? Nossa, muito da hora, muito da hora. E acho que o esquema de impostor também funciona igualzinho. Olha lá, já apagaram a luz lá, já. Rapaz, aí complica a situação, hein? Aí complica a situação. Ah! Eu não falo igual, então. Eu não falo igual, então. Tocando verde. Onde você tá? Eu tô aqui, né? Ah, você não quer me matar, não, né? Não, eu acabei de falar quais são as minhas... Estou fazendo o upload. Opa! Opa! Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bom? Eee, oi, amiguinho. Tá meio difícil aqui. Vamos acender a luz lá, vamos acender a luz lá. Tem um mapa ali na esquerda também, se quiser usar. Estou te acompanhando. Fazendo aqui. Oxê, pra acender a luz eu ia só apertar o botão? Oxê! O laranja tava em cima do corpo. Laranja em cima do corpo. Vai ter que digitar ali, ó. Laranja. Encontrei com o Davis. Quem também tava fazendo a luz ali, você lembra? Mano, tava todo mundo, velho. Era eu, você e acho que tava o azul ali, ó. Acho que o verde. O verde e o azul, tá, velho. Nossa, mano. Ah, foi o laranja que reportou. Demorou pra reportar, né? Então, ele tava em cima do corpo. Eu não sei por que ele demorou. Nossa, bom. Eu votei nele, porque a gente... Nossa, se bem que a gente bobeou também, né? Por quê? Porque, ó. Temos três, seis, sete pessoas, né? Se a gente erra, cai pra seis. Double kill, a gente perdeu. Não, mas quem vacilou foi você, eu não votei ainda. Eu votei. Pra votar esse aqui. É que todo mundo ia votar. Que isso, pessoal votando em mim. Laranja votou em mim. Laranja e amarelo. Laranja e amarelo. Laranja e amarelo. Aí. Olha lá. Amarelo. Pode votar no amarelo também. Amarelo. Pode votar no amarelo também. Mano, sabe o que eu achei estranho? É. Porque ele tava em cima do corpo, tava geral lá. Exato, estranho, mano. Daí ele pega e viu que eu cheguei lá e reporta. Não, já fica esperto aqui, né? Já aperta o botão, já. Aperta o botão aí, ó. Mas será que não vai sabotar antes? É porque... É verdade, uma boa pergunta, né? Deixa eu ver. Vou ver. Porque a galera tava meio... Ah, apertei. Boa. Tinha um cara ali meio esperando. Eu sei lá, mano. Amarelo. E agora? Laranja e amarelo votaram em mim. Tem. Foram os únicos. Foram os únicos a votarem em mim. Aí não teve como. Esquisito. Não, eu já votei. Porque esse tipo de coisa aí... É, porque agora só tem um, né? Então... Por que ele não votou em... E por que eles não falaram sobre mim em vez de só votar, né? É, entendeu? Poder ter votado em você também, já que você tava acusando. É. Estranho. É, os caras tavam querendo me expulsar. Vou votar no amarelo, sem dúvidas. Não, já votei, já. Já votei. Sem dúvidas. Ele nem respondeu ali também. Ah, você votou em você... Não, o Anthony votou em você. Foi de B. Ah, mãe. Foi muito fácil. Ué. Ah. Ihhh... 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 Como... Ué, mas como que não é ele? Por que ele votou em mim, então? Ihhh... Essa foi... Essa é... Caí no bait da facilidade. Nossa. Ups. Ai, meu Deus. Só falta os caras me acusar. Hoje a gente só... Só falta me acusar. Só falta me acusar. A gente só joga apertando o botão. Rosa. Olha lá. Não. Não, mano. Por que o rosa? Não, mano. A gente votou no amarelo porque ele e o... E o laranja. Laranja votaram em mim. Aí... Aí a gente ficou na dúvida. Achei. A gente acertou no laranja, mas não no amarelo. Peraí. Até. Acabei de falar. Será que é desespero do verde? Ihhh... Pode ser desespero do verde, hein? Pode ser. Deixa eu perguntar aqui. Azul, votou em quem? Peraí, não vota ainda. Vamos ver. Não, não votei em ninguém. Porque daí com o voto de alguém a gente pode empatar. Aham. Empatar não, né? É o rosa, tenho certeza. Mano, esse verde tá esquisito, velho. Nossa, pior que o azul, acho que votou em você, cara. Puts, caiu. Nossa, peraí então. Ai, pior que acho que o voto dele vai contar. A gente pode votar skip. Vamos votar skip. Ou votar no verde. É, pode ser. É, botei no verde. Ah, velho. Nossa, o voto do azul ainda contou, cara. Ah, mano, como que pode, velho? Ah, que mentira. Nossa. É, não é, né? Que maluco vacilão, mano. É, porque... Pior que faz sentido, né? A gente acusou uma pessoa que não é, né? Não, mas a gente acusou. A gente acusou, mas a gente teve também o porquê acusar. É verdade. Pior que deve ser o verde, cara. Sei lá também. É, pode ser que seja. Pode ser que seja. Tô meio na dúvida aqui, de verdade. Eric, se for você, Eric. Mas por que seria eu? Você vai ficar muito chateado. O verde vai apertar o botão de novo. Tenho quase certeza absoluta. E vai acusar você. É. E depois vai matar mais um. É. Não, saí de perto do verde, mano. Tô indo lá arrumar o reator. Quem quiser ir comigo, bora. Ué, o verde foi embora, mano. Tô dando as tasks aqui, né? Pra não ter problema. Não, o verde foi embora, cara. O verde foi embora. O verde foi embora. Vai tirando, moleque. Nossa, Eric. Eu acho que eu nunca confiei tanto em você como eu confiei nessa partida. Mano, eu nunca confiei tanto em você como eu confiei nessa partida. Eu fiquei com dó do laranja. Você quebrou a minha confiança, cara. Mano, eu fiquei com dó do laranja. Sabe por quê? Meu. Por quê? Nossa, Eric. Mano, pior que eu fiquei com dó do laranja. Porque fui eu que matei o cara na elétrica. Eu suspeitei, mas daí como você acusou ele, eu falei, ah, eu não ia acusar o cara que caiu com ele, né, velho? Faz sentido, faz sentido. Mas é por isso mesmo, entendeu? É por isso mesmo que a gente faz essas coisas. Porque se não, por que eu iria jogar esse jogo, né? É, Eric. Tem todo esse lance aí. Entendi. Eita, preula. Cor para onde? Entendi. Onde? Foi o cinza. Elétrica. Deve ter sido aquela estratégia lá de... Davi, tá muito quieto, Davi. Mano, eu tô muito chateado com a sua... Mano, é sério, velho. Eu tô... Nossa, fiquei... O rosa e o laranja não é. Ih, laranja caiu. Mas... Mas por que eu não sou? Eu poderia ser. Dois impostores. É, exatamente, tá falando que você tava na... Será que... Eu acho que ele me ia fazer no cartão. Tudo bem, mas... Bom, assim... Quem que falou mesmo? Foi o... Não, o cinza. O mesmo que reportou. Estranho. Gente, sou eu. Quê? Vou sair. Já me elimina. Tá, tchau. Ué. Tá, tchau. Beleza. Beleza, então. Ué. Sus do Eric. Mas é sempre... Não, agora eu não confio mais em nenhuma partida, cara. Nenhuma. Cara, não tem como ser duas vezes seguido. Então, eu tô muito chato. Eu não sei, não sei. Não, não tem a... Eu não tenho tanta sorte, assim. Ó, o Gabriel falou. Ele quis dizer que são dois e os caras... Ah, os caras tirou o azul, velho. Eu já tinha votado skip, já. Ah. Ignorado, olha lá. Dois impostores permanecem. Quer dizer, realmente não era o laranja, né? Eu acho que vão querer votar em mim, mano. Eu acho coisas perdidas. Eu acho que vão querer votar... O quê? Eu acho coisas perdidas. Nossa, que cara idiota, cara. Que cara idiota. Ué, vai falar que você não acha as coisas perdidas. Cara, não sei, mano. Olha, sai de mim, amarelo. O que aconteceu? Morreu. Morre. Você morreu? Morre. Era o amarelo. Mano, falou muito alto. Falou alto, pensou alto e amarelo. Ai, mano. Amarelo, meu parceiro, mano. Eric. Oi. Não. O quê? É sério? Onde? Gente, sou impostor. Ah, lá. Ah. Vamos tirar o Ciano. Nossa, Eric. Oi. Oi. Oi, tudo bem? Não, o Ciano tá insistindo ali que é ele, né? Suspeito de selfie. Verdade, hein? É a segunda vez que ele reporta um corpo. Verdade, hein? Verdade. Segunda... Segunda vez que reporta um corpo, Cadu. Na elétrica de novo. Botei no Ciano aqui, ó. Ai, eu podia ter eliminado o Cadu. Seria mais engraçado. Ai, mano. Muito bom, né? Não, não tem nada de bom isso aqui. Nada. É lógico que é bom, cara. Nada de bom. Nossa, Eric. Mano. Tem que aprender, cara. Tem que aprender. Aprender a ser uma pessoa malévola. Hã? Aprender a ser uma pessoa malévola. Hum. Do mal. Hum. Que engana os amigos. Hum. Eu confiar em você, cara. Davi, Davi é Among Us, cara. Among Us é uma das coisas que... Iiii! Chico, um grande dia. Não, bate aqui. O grande dia. O grande dia. Mas tá longe, tá longe, tá longe. Tá longe. Aí. Nossa, chegou. Meu Deus. Nossa, chegou. Chegou o grande dia. Nossa, eu tô suando. Chegou o grande dia. Mano, pior que eu tinha mentalizado isso, velho. Mentalizou. Eu tinha mentalizado. Ó, vou sabotar a luz, porque é a melhor coisa que nós sabotamos. Tá. Ih, rapaz. Calma aí aqui. Ih, mano. Pior que os caras estão ali tudo junto. Ah, já matei o laranja aqui na cafeteria e tô indo embora, mano. Já passei ali a faquita. Cadê meu mouse? Vou entrar no duto aqui, hein? Nossa, pior que esse mouse aqui é meio bugadinho, né? É o seu, né? Então. Peraí. Calma aí. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Calma aí, cara. Calma aí, calma. E você é onde? Eu saí nas câmeras. Ah, ó. Ok, ok, ok. Onde, onde, onde? E agora? Elétrica? Elétrica? De novo, Cadu? Como sabia, Cadu? Vou perguntar aqui, ó. Como sabia? Ciano. Não aguento mais morrer. Ai, mano. E agora? Não sei. Ciano por quê? Porém, eu estava com o amarelo. Aham. Tá bom. Tava na elétrica. E eu matei na frente dele. Ah, esse ciano tá trolando, cara. Ah, é verdade. Quer tirar ele? É, vamos tirar o ciano. O que vai ser melhor, tirar ele ou matar ele? Deve estar trolando. Não, deve estar trolando isso aí. Não, não sei. E agora? Botei no ciano, botei no ciano. Ah, vamos votar nele. Ah, e a Ju vai ser a próxima ali, ó. Vou de Eric por afinidade. É, vou intuitar um programa por afinidade aqui, ó. O cara acha que tá no BBB, né? É, mano. Vai tirando, rapaz. Vai ser o próximo amor, isso aí. Não, é... Talvez possa ser o Eric. Vai ser o próximo, então, vai. Qual que é? O vermelho? Vermelho e azul. Vermelho e azul. É esses dois aí. Não, os dois, tem que ser os dois. Não, mas qual que você quer primeiro? Não, vai ter que ser os dois. De uma vez? É, porque senão... Deixa os caras lá juntos, então. Vai atrás de quem? Vai atrás do vermelho. Eu vou atrás do azul. Aí, aí, a gente... Ah, ele vai apertar o botão. Não vai. Ele vai apertar o botão. Não vai. Os dois tá aqui. Os dois tá aqui. Não, o azul tá aqui. O azul tá aqui. Eu tô no azul. É o amarelo, não é? Não, o azul. Surdo. Eu vou sabotar, eu vou sabotar. Sabota. Sabota, senão eu apertar o... Ó, luz. Sabotei. Mano, pior que os dois tá junto, o amarelo e o vermelho. Não tem problema. Passei lá. Mata. O cinza tá ali também? Mata, mata, mata. Não dá. Não, dá jeito, dá jeito. Mata e reporta. Pera, eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. E o amarelo... Não sei, o amarelo tá bugado. Mano, pior que o amarelo... Pior que eu acho que o amarelo tá bugado. Eu matei... O amarelo tá vindo atrás de mim. Tá atrás de você, né? Tá bugado por quê? Eu não entendi. Eu já matei de longe ali, já. Cadê? Matei ali na... Não tô encontrando. No armazenamento. Ah, agora já era, mano. Nossa! Puxou o botão. Nossa, pior que eu tava lá. Quem? Quem? Por que eu? Por quê? Porque ele tava atrás do azul. Eu... Amarelo tava atrás de mim. Eu estava correndo do azul. Calma. Achei estranho. E vermelho? Eu tava esperando... Suspeita do Cadu. Deixa o cara suspeitar do Cadu. Por que suspeita do Cadu? Deixa o cara suspeitar do Cadu. Não, vou falar aqui. Não estou acusando o vermelho. Estou protegendo. Pronto, agora já peguei alho aqui, já. Passa, sim, né? Mas eu vou matar. É. Cadu, Cadu, certeza. Porque ele passou por mim. Por mim. Mano, ele fez um caminho e chegou muito rápido na elétrica. Já era. Votei, votei. É isso. Quem? No Cadu. No Cadu, no cinza. Não, é agora. Já era, GG. Não, tá tranquilo. Três, ó. No máximo, eu acho que vai empatar aqui. No máximo, assim. GG. Eu acho que ele... Mas eu acho que o... Ele deve ter ventado. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Ele mentiu pra mim. Mano, por que o outro votou no outro? Não, mano. Nossa, velho. Por que falaram que ia votar no... Nossa, que maldade, cara. Nossa, agora eu não sei o que fazer. Eu vou tentar. Eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar te ajudar. Ah, mano. Pior que o vermelho tá lá, ó. Não, relaxa. Eu vou só votar pra você. Não, ele não tem mais como apertar o botão, né? Não sei. Não, agora... Agora invocaram o fantasma do Eric Carr. Aqui, ó. Ó, vou apagar a luz. Ih. É isso. Mate ele, mate ele. Mate ele. Agora corre, agora corre. Porque... Você vai ter que tentar matar... Ó, vamos ver, vamos ver. Como que vai ser? Vamos sair do vídeo. Ah, sai. Elétrica. Tá na elétrica. Cara, se você puder ir na... Vai na elétrica. Pra baixo, pra baixo. Aqui? É. Não. Aí é a câmera. Não. Aqui. Ah, vai reportar o corpo. Reportou o corpo. Ah, eu ia sair pra matar o verde, mas não tinha que cuidar. E agora? Ah, e agora? O problema é que agora é o seguinte. Não sei também, viu? Vou falar pra você. Tô com medo do amarelo. E agora? Ele... Ele tava me seguindo. Ai, ai. Amarelo, tem algo a dizer? Antes. Meu Deus. Ele tava me seguindo antes. Meu Deus. Menos um. Meu Deus, já era. Meu Deus. Por favor, hein. Por favor, hein. Seja agora. Meu Deus. Seja agora. Seja agora. Seja agora. Seja. Agora. Meu Deus. Foi. Meu Deus. Nós vai ganhar. Pode ficar tranquilo que eu vou sabotar. Eu vou sabotar. Tá. Eu vou sabotar reator. É só você matar. Vou matar na cara dura. Na cara dura. Na cara dura. Na cara dura. Cadê? 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 Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Eu tô espamando aqui o dedo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ih, pior que saiu o mouse. Pera. Seis. Cinco. Quatro. Aqui tá nove segundos. Dois. Um. Sabotei. Só vai. Só vai. Tô aqui com você. Só vai. Vem aqui. Vem aqui. Vai, vai, vai. Caiu. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. Nossa. Muito bom. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Boa partida desse canal. Boa partida. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Finalmente conseguimos ser dois impostores juntos. Mano. Sensacional. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Mas é isso. Se vocês quiserem mais vídeos, tanto de Roblox quanto Among Us, ou os dois juntos, só deixar o vídeo aqui no comentário. Eu sou impostor de novo. Feedback de vocês aqui nos comentários, que a gente joga mais. Beleza? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Falou. Falou.